...de vocês? Não, nem um pouco, é que eu entendo, até porque eu trabalhei 20 anos como repórter, eu entendo perfeitamente o trabalho que me incomoda é esse moleque enchendo meu saco aqui. Papai Uso! É que eu entendo o trabalho, eu preservo o meu lado, só isso. E vai ser apresentador, hein, Fausto? O que o pai é tímido, a irmã é tímida, olha esse moleque. Olha que palhaço, bicho. Papai Uso! Papai Uso, papai Uso!